CAPÍTULO XI Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jezeba, filha do rei Giorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ele e a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jezeba o teve escondido na casa do Senhor seis anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no sétimo ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo, Esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei. E outra terça parte estará à porta sur, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando-a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estareis com o rei, quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenaram o sacerdote de Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote de Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram, Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo, na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou, Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, e disse-lhes, Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote disse, Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei, e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, e os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e vieram, pelo caminho da porta dos da guarda, à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia à espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de sete anos, quando o fizeram rei.